Alta do Cedês Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Paredão, metralhadora, galera de Riacho e Santana João do Cedês, meu parceiro, estoura aí E tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Todo mundo dançando aí, mega forrozão, saliva doce ao vivo pra você É gostoso demais, sucesso galera E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai nos matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chiquei você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chiquei você todinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor É o pão rosão, saliva doce Simbora meu povo, que delícia Meu parceiro Valdemir, produtora Brilho Bola que é sucesso É o pão rosão, saliva doce Jaca Cedês Reinaldo Iramaia, grande abraço Vamos junto meu patrão Todo mundo diz o que os olhos não vê O tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme e matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Oh, porrazão, saliva doce O coração não sente Então me diz porquê que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Tiúme e matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou Se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Simbora, meu povo Paredão, metralhadora Riacho de Santana Jaisinho, cedês Arpa, divulgações Simbora, meu povo Bora, meu vaqueiro Alô, galera de Mike Nick Meu irmão Clóvis Meu irmão Daz Alô, Enio Alô, Tim Alô, Beto Pedro Toda a galera curtindo aí Porrozão, saliva doce Alô, meu vaqueiro Botar de bico vinho No chapéu de cor e gibão É o que tá em alta, meu irmão Amarok e Hilux Puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão na conta E também anda de terno Quando ele chega Só vive mulher O vaqueiro tá estourado Só pega quem ele quer Por isso que eu digo Que não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço Pra derrubar boi no chão Não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço Pra derrubar boi no chão Asga, porrozão, saliva doce É o brinquedo agora do sertão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão na conta E também anda de terno Quando ele chega Só vive mulher O vaqueiro tá escolhendo Só pega quem ele quer Por isso que eu digo Que não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço Pra derrubar boi no chão E não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço Pra derrubar boi no chão E não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço Pra derrubar boi no chão E não precisa estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de bomba, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar o boi do chão A galera bota o zoião A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão E a galera bota o zoião A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão Arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do negão, arrasta no chão A chibata do negão, arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do negão, arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do negão É o mega porrazão saliva doce pra você Alô é belo, segura aí viu Rasga Olha, ninguém já não aguenta Já virou sacanagem A chibata do negão aparece em toda mensagem Virou febre no WhatsApp e vem um monte de mensagem O negão já estourou só fazendo sacanagem A galera bota o zoião A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão A galera bota o zoião A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão Arrasta no chão, arrasta no chão Rasga O mega porrazão Saliva doce Tá estourado Tá estourado Olha, ninguém já não aguenta Já virou sacanagem A chibata do negão aparece em toda mensagem Virou febre no WhatsApp e vem um monte de mensagem O negão já estourou só fazendo sacanagem A galera bota o zoião A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão A galera bota o zoião A galera bota o zoião Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão Quando abre o WhatsApp e veste pata do negão Arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do negão Arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do negão, arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do negão, arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do negão MT Divulgações, aracajuartistas.com É nóis! Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui embriagado, arrudeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram eu mexendo o celular, fuxiqueiros Foram contagem, já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu tô bebendo Agora que a festa tá bombando, os paredes tão misturando Eu não vou sair, tá todo mundo bela, todo mundo bela Já que eu fui filmado, já fui visto Ô garçom, traz mais um isso, que eu quero me divertir Pra que parar? O que tá bom? Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Meu parceiro Ivan da Pit Stop de Barreiras Alô Marco Aurélio de São Desiderio É a formação, o salva doce Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui embriagado, arrudeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram eu mexendo o celular, fuxiqueiros Foram contagem, já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou bebendo E agora que a festa tá bombando, os paredes tão misturando Eu não vou sair, tá todo mundo bela, todo mundo bela Já que eu fui filmado, já fui visto Ô garçom, traz mais um isso, que eu quero me divertir Pra que parar? O que tá bom? Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar? O que tá bom? Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar? O que tá bom? Amanheceu, deixa rolar, fim de semana eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar É um mega borrazão, saliva doce J.J. de Julgações Jordânia, Luiz Pedro Filho Esse é o Corrazão, saliva doce João do Cendês, grande abraço Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor Chego em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Que eu sou só teu e de mais nada Quem comanda é essa parada Do doidinho pra te ver Ou das dor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor Chego em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou só teu e de mais nada Quem comanda é essa parada Do doidinho pra te ver Ou das dor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor Saliva doce É, 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 é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor Chego em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você É, 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 é Que eu sou só teu e de mais nada Quem comanda é essa parada Do doidinho pra te ver Vem comigo assim Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor, vou te dar só amor Chego em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você É, 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 é Que eu sou só teu e de mais nada Quem comanda é essa parada Do doidinho pra te ver Ou das dor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Simbora! Paredão W.E. De Barra do Choça Gustavo C.D. Tony Santos de Minas Gerais Apoio de Vucações Simbora, galera! A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covardinho separar Eu juro não acreditava te ver novamente Cara, 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 hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covardinho separar Eu juro não acreditava te ver novamente Cara, cara, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr Sanfoneiro puxa o fólio que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Por litro de uísque eu vou trazendo é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pistola é a barra do vaqueiro Por litro de uísque eu vou trazendo é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pistola é a barra do vaqueiro Comigo cantando assim todo mundo vai Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr E safoneiro puxa o fólio que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Mega forrozão saliva doce Abraço a jaca cedeiros, pirateiro cedeiros, chão de carvalho, Alexandre cedeiros Por litro de uísque eu vou trazendo é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pistola é a barra do vaqueiro Por litro de uísque eu vou trazendo é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pistola é a barra do vaqueiro Comigo assim galera cantando vai Bota a cachaça pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr E safoneiro puxa o fólio que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear E homenagem a todos os vaqueiros do Brasil Saliva doce Alô Júnior, swing legal Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do SESI pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora o táxi de buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar É o mega com razão Saliva doce Oh delícia João dos CDs de Riacho de Santana Rasga Todo mundo dançando coladinho aí com a gente Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do SESI pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora o táxi de buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Mega por razão Saliva doce Ravelcides.com Rasga Paredão, metralhadora Gilmênio, CDs João dos CDs Jairzinho, CDs Zanzinho, CDs Manda, CDs Água, divulgações Estou aqui No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente E as lembranças da gente Fazendo amor Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do SESI pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora o táxi de buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Coisa gostosa é você Se reconciliar com seu amor Quem ama perdoa Saliva doce ao vivo Pega, porra, são saliva doce Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco E a mina por cima de mim Com o vestido levantado Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco E a mina por cima de mim Com o vestido levantado Sarrando, sarrando, sarrando Ela falou que ela é foda Que é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco E a mina por cima de mim Com o vestido levantado Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco E a mina por cima de mim Com o vestido levantado Sarrando, sarrando, sarrando E quentando Ela falou que ela é foda Que é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Caralho Pega, porra, são saliva doce Olha o balanço Já fiz moto de motel Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco E a mina por cima de mim Com o vestido levantado Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco E a mina por cima de mim Com o vestido levantado Sarrando, sarrando, sarrando Ela falou que ela é foda Que é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de frente 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 Asga Balança, balança É o swing do saliva doce Porrazão, boa demais, meu povo É o mega porrazão Saliva doce Pra você dançar Negra do rock, o mole Oi Paredão, metralhadora Eu preciso te dizer Só quero fazer O love com você Os dois Entrega essa paixão Como é bom fazer O love com você Eu preciso te dizer Só quero fazer O love com você Os dois Entrega essa paixão Como é bom fazer O love com você Vai Só love, só love Love com você Só love, só love Love com você Só love, só love Love com você O love com você Todo mundo dançando esse porrazão com saliva doce Eu preciso te dizer, só quero fazer o love com você Nós dois entrega essa paixão, como é bom fazer o love com você Eu preciso te dizer, só quero fazer o love com você Nós dois entrega essa paixão, como é bom fazer o love com você Salve, salve, 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 love com você Simbora! E pra você que gosta de tatuagem, eu sou o tatuador neguinha Porrozão, saliva doce, rafa de vulgações Eu sou o rei da tatuagem, eu sou o tatuador Eu sou o rei da tatuagem, eu sou o tatuador No bumbum da minha gata, tatuei uma linda flor E no bumbum da minha gata, tatuei uma linda flor Eu botei no bumbum dela E olha aí a sacanagem Botei no bumbum dela Com o maior prazer do mundo, uma linda tatuagem Botei no bumbum dela Olha aí a sacanagem Botei no bumbum dela Com o maior prazer do mundo, uma linda tatuagem Cada agulhada que eu te dava O seu bumbum, ela gritava Vai devagar, tatuador, a picada é dolorida, anestesia por favor Cada agulhada que eu lhe dava, no seu bumbum, ela gritava Vai devagar, tatuador, a picada é dolorida, anestesia por favor Eu botei no bumbum dela, botei no bumbum dela, botei no bumbum dela E olha aí a sacanagem, botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Com o maior prazer do mundo, uma linda tatuagem Eu botei no bumbum dela, botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Olha aí a sacanagem, eu botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Com o maior prazer do mundo, uma linda tatuagem Alô Rogério Prado, Tony Santos de Minas Gerais, Gustavo Cedês Maredão W.E. de Barra do Jossa Eu sou o rei da tatuagem, eu sou o tatuador Eu sou o rei da tatuagem, eu sou o tatuador No bumbum da minha gata, tatuei uma linda flor E no bumbum da minha gata, tatuei uma linda flor Eu botei no bumbum dela, botei no bumbum dela, botei no bumbum dela E olha aí a sacanagem, botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Com o maior prazer do mundo, uma linda tatuagem Eu botei no bumbum dela, botei no bumbum dela, botei no bumbum dela E olha aí a sacanagem, botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Com o maior prazer do mundo, uma linda tatuagem Cada agulhada que eu lhe dava no seu bumbum Ela gritava, vai devagar, tatuador A picada é dolorida, anestesia por favor Cada agulhada que eu lhe dava no seu bumbum Ela gritava, vai devagar, tatuador A picada é dolorida, anestesia por favor Eu botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Botei no bumbum dela e olha aí a sacanagem Botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Com o maior prazer do mundo, uma linda tatuagem Botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Botei no bumbum dela e olha aí a sacanagem Botei no bumbum dela, botei no bumbum dela Com o maior prazer do mundo, uma linda tatuagem Oh meu amor, eu sou o melhor tatuador do Brasil Alô, Dai Ferraz, grande compositor Mega Forrozão Saliva Doce Olha esse swing É o Mega Forrozão Saliva Doce As gato Simbora Minhas mina até o chão comigo, hein Quero ver Vai com divulgações Quer aprender a dançar que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Agora, sobe, 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 sobe Caralho, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo RASGA! Avelcidez.com.br Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneira, sacode o bebe Tem que rasgar a porra desse grave do paredão RASGA! Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Até o chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe Saliva doce tá lançando essa dança A mina tá danada, jogando a poupança, toca a corneta, sacode o médio Tem que enrasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Agora sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, sobe Sobe, 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 sobe Que galera é essa, meu irmão? Todo mundo dançando com saliva doce, rasga! Legenda por Sônia Ruberti